Olá galera, hoje o vídeo vai ser divulgando canais tops 2017, vamos o primeiro, vou divulgar o canal de Angela e Antônio, olha aqui, visita o canal de Angela e Antônio, beijo Angela e Antônio. O segundo é Marco Silveira, visita o canal de Marco Silveira, é muito legal esse canal. Maninhas Oficial, visita o canal dessas meninas, é muito bom o canal delas, beijo meninas. Flaviane Gomes, visita o canal de Flaviane Gomes, é muito chique o canal dela, beijo Flaviane. Du Solidade, olha só o canal da Du Solidade, visita o canal da Du Solidade, beijo Du Solidade. Mais um canal, mais um canal, deixa eu ver. Evaldo Fernandes, abraço Evaldo, parabéns. Meninas, visita o canal de Evaldo Fernandes, vocês vão gostar. Deixa eu ver o outro, do Tecivales com VNB, você vai gostar do canal dessa amiguinha, beijo amiga. Deixa eu ver o outro canal, da Adelânia Gomes, beijo Adelânia Gomes, super legal o canal de Adelânia Gomes. Visita também o canal de Danjo, nos vadiando e curando a vida, beijo Danjo. Visita o canal dessa menina, é muito fofo o canal dela. Visita também o canal de Ofília Magalhães, beijo Ofília Magalhães, super legal o canal da Ofília. Visita o canal dessa menina, galera. Juliana Vivendo em Portugal, é muito chique o canal dela, gosto demais do canal de Juliana Vivendo em Portugal, beijo Ju. Sônia Bianguini, visita também o canal de Sônia Bianguini, beijo linda. Enrico Príncipe, visita o canal deste pequeno, é muito lindo o canal dele, beijo. Deixa eu ver mais um canal. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Jário BSB, visita o canal do Jário BSB, abraço amigo. Cura Murakami, visita também o canal da Cura Murakami, é muito lindo o canal dela, maravilhoso. Beijo, Cura Murakami. Deixa eu ver outro canal, canal invertido. Muito bom o canal dessa menina, canal invertido. Pessoal, visita o canal, visita este canal que é o canal invertido, é muito bom o canal dela. Cista Vitória, parabéns menina, beijo. Deixa eu ver outro. É Herocraft 007, olha aqui ó, visita o canal de Herocraft 007. Sucesso lindo, Ludmille Martins, olha ela, Ludmille Martins. Amo o seu canal Ludmille. Todos meus vídeos, essa menina me acompanha, muito, muito lindo o canal dela, beijo linda. Aqui já devem ver, Douglas Paulo. Visita também o canal de Douglas Paulo, ó. Vocês vão adorar esses vinhos abençoados. Deus abençoe. Dnian Gonçalves, olha aqui, Dnian Gonçalves, visita o canal de Dnian Gonçalves. Abraço lindo. Deixa eu ver mais um canal. Elizeutubista. Olha, Elizeutubista. Visita o canal de Elizeutubista. Lindo, maravilhoso. Deus abençoe. Fernanda Baldassin. Visita o canal de Fernanda Baldassin. É muito legal esse canal dela. Beijo linda. Mais um canal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Sueli Rosa da Silva Cavalcante Cavalcante. Visita o canal dessa menina. Vocês vão amar o canal dela. Beijo linda. Mais um canal. Deixa eu ver. É o canal de... Deixa eu ver. É o canal Basto Cunha. Visita o canal do Basto Cunha. Vocês vão adorar esse canal, menina. Muito bom. Abraços. Alessandri CCB Hinos. Olha aqui. Visita também o canal de Alessandri CCB Hinos. Muito lindo. O canal dele. Hinos maravilhosos. Dá vontade de chorar de tão lindo que é os hinos tocado por ele. Roberta e Rawane. Visita o canal de Roberta e Rawane. Beijo lindas. Maravilhoso o canal delas. Mais um canal. História em quadrinho da mamãe. Visita esse canal, menina. Vocês vão achar super legal esse canal. História em quadrinho da mamãe. Beijo linda. Deixa eu ver. Tayla Pamela. Olha só. Visita o canal de Tayla Pamela. Ó. Super legal. Canal da Tayla. Beijo. Princesa. Então, menina, por hoje é só. Então, aguardo mais divulgação de canais. Espero que tenham gostado. Beijo. Tchau.